Na moral aí, velho, ou, ou, tamo junto é nóis, assiste meu vídeo de Free Fire aí, mano, na moral, tá aí no primeiro comentário aí, meu comentário fixado, beleza? Mano, acabou de sair vídeo lá de Free Fire, cara, você que é inscrito, você que não é, vai lá, beleza? Tamo junto é nóis, tamo, mano, vamos bater mil inscritos lá no canal de Free Fire, velho, falta pouco, mano, tamo junto é nóis, e ó, assiste o vídeo aí, meu parceiro. Fala, rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeozão insano aqui no canal, mais um vídeo de PES 2021 Mobile, e mano, já chega estralando o dedão no like, beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito, porque, mano, aqui é só PEC Open insano, bugs e métodos aí pra você tirar os melhores jogadores de Clube Selection, National Team, tá ligado? Bug pra tirar a bola preta na Box Draw, e mano, muito insano, beleza? Então se inscreve aí, beleza? E compartilha, rapaziada, muito obrigado a todo mundo aí que tá compartilhando, se inscrevendo no canal, é nóis, rapaziada. E, mano, chegou aí muita coisa pra gente, né, cara? Chegou muita coisa aí pra gente, e uma coisa que eu pude ver agora, né, não sei que hora que eles mandaram, é o que, rapaziada? É a chance de você ganhar aí nada mais e nada menos que 100 moedas MyClub, tá? Grax. Isso aí, mano, 100 moedas MyClub de graça. Então, ó, já compartilha esse vídeo com o seu amigo, pra quê? Pra ele ficar bem informado, né, meu parceiro? Pra ele se informar, pra ele ganhar 100 moedas MyClub. Então, ó, tá ligado, né? Manda pro seu amigo aí, porque tem prazo também. Aqui, ó, vote nos melhores jogadores do Bayern de Munique, tá? É bom, rapaziada. Vote nos melhores jogadores dessa temporada agora mesmo. Os mais votados serão lançados no jogo como jogadores em destaque da Clube Selection, tá ligado? Ou seja, você vai votar nos melhores jogadores. Você votou lá, vamos supor, no Lewandowski, ele vai vir como jogador em destaque aí no nosso Clube Selection aí, quando vier o Clube Selection aí do Bayern, beleza? Então, mano, é a chance de você fazer o quê? Escolher os jogadores que você quer pra vir no Clube Selection, pra você tentar contratar. Mano, muito da hora isso, cara. Muito interessante, tá? É uma participação nossa, né, rapaziada? Assim, pra escolher, né, os jogadores que possam vir aí pra gente tentar contratar, mano. Muito bacana isso daí, hein? É... Olha lá, vote no melhor jogador dessa temporada e ganha 100 moedas MyClub. Então, rapaziada, ó, o período é dia 12, no caso hoje, a dia 15, tá? 12 a dia 15. E, bom, prêmio, sem moeda MyClub. E, detalhe, ó, os prêmios serão enviados durante a manutenção dia 26 do 11, tá? Dia 26 aí, a próxima manutenção aí, beleza? Então, mano, top demais, tá? Sem moedinha MyClub aí, grátis. E é simples, rapaziada, só você clicar aqui, ó, vote aqui. Vamos votar aqui tudo ao vivaço aí, tá? É... Beleza, foi... É, rapaziada, foi aqui pro Instagram, né, mano? Vamos voltar aqui. Depois eu voto lá, beleza? É, depois, né, ver como vai fazer aí pra votar também. Então, mano, top demais. Então, vamos lá, rapaziada, vamos lá. Por quê, mano? Chegou aí bastante coisa aí pra gente, né, mano? Chegou, ó, empresário aí com o New Moments do Juventus. Três empresários, né, mano? Um legend aqui do Flamengo. Um Black Ball, mano. Insano, rapaziada, insano. Então, mano, vamos aí. Vamos ver aí o que a gente pode aprontar aí no Packing Open hoje, tá? É, bom, tem aqui o Clube Selection do Flamengo, né, mano? Contando aí com bastante... Sim, com jogadores top. Tem Gabigol aqui, mano. Mano, tem muito cara aqui, velho. Tem muito cara, tá ligado? É... Beleza. Flamengo. Temos aqui os ícones da Juve. Entendeu? Mano, exclusivo. Legends do Flamengo, top demais. Tá ligado? Zico. Mano, só jogador brasileiro, cara. Não, agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Não vai falar, ah, o Denilson é over... É, bola ouro. Tá ligado? Ó, nível. 41 ele chega, tá? Mano, top demais. Chega nível 41. E, mano, olha o Dibre, cara. Top demais, tá? Qualquer... Qualquer um que vier aqui vai ser muito insano, tá ligado? E, bom, vocês podem achar que é brincadeira aí, mano. Vai igualzinho que vai até nível 20. Romário 21. Bebeto 26. Tá ligado? Seria interessante o quê, rapaziada? Sem brincadeira alguma, mano. Seria muito interessante vir aí pra gente. Ou o Romário, tá ligado? Eu acho que nem o Romário, né, mano? Assim, qualquer um que vier aqui vai ser interessante, mano. Mas o Denilson vai ser muito interessante ali na ponta, tá ligado? E, bom, quem sabe vem ele aí, né? Então, mano, vamos que vamos. Bora lá. Legend do Flamengo. Vamos ver se a gente tira ele. Topzera, mano. Topzera esse burlinho, essa animação. Ah, moleque. Opa, mano. Boa, velho. Boa, nossa, mano. Top demais, velho. Top demais, mano. Caraca, velho. Falei que eu... Nossa, mano. Falei que eu queria o Denilson e veio ele, velho. Você é louco, meu parceiro. Top demais, velho. Top demais, mano. Então, rapaziada, temos um Black Ball. Temos uns empresários aqui. Que eu vou abrir hoje? Não, não, não. Não vou abrir hoje, tá? Então, ó. Vamos lá, então, rapaziada. Vamos em busca do quê? Tá ligado, né? Bom, rapaziada. Vou clicar aqui na ficha do Boa Norte. Bora contratar. Temos três vezes o Grax aí. Bom, o ícone ainda já não veio, né, mano? Vamos lá. Itália. Camisa 25 é o Rabiot, né? Tá aí, ó. Saiu da Juve e foi pra Juve. Beleza. Tiramos aí o Rabiot. Topzera. Bom, vamos lá, mano. Nossa, mano. Bola preta que tem o Mbappé, né? O Lebrunio joga muito também. É, mano. Tem bastante cara interessante aqui, tá? Então, vamos. Vamos. Vamos lá, vamos lá. Eu pego aqui. Rapaziada. No PES 2021 ainda eu não consegui tirar aí... É... Ícones, mano. Não consegui tirar ícones. Gastei muita moeda no primeiro ícone lá que tinha o Ronaldinho. Mano, gastei um absurdo de moedas, tá? Me arrependo. Me arrependo porque... Vou te falar, velho. Tentar contratar ícone, meu parceiro. É meio complicadinho, né? Bom, vou clicar aqui na ficha do... Do... Cadê o... É do Keline, né, mano? Aquela hora eu cliquei no... No Boa Nult, velho. Confundi os dois. Eita. Confundi os dois, rapaziada. Bom, vamos ver quem que vai vir aí pra gente. Daquele jeitão. Bola ouro aí do Bayern. Bayern de Munique. Tá aí, ó. Bola ouro. Camisa 21 aí do Bayern de Munique. Então, é ele, mano. Fernandes. Exaneirão aí. Beleza. Gastamos aqui as nossas chances. E agora o bagulho fica mais sério, né, rapaziada? O que a gente vai fazer? A gente vai em busca, mano. Dos melhores aqui, mano. Dos melhores, tá? Três vezes aqui. Vamos lá. Duas. Três. Fechou. Vamos lá. Contratar. E vamos ver quem que a gente vai tá pegando aí, né, rapaziada? Vamos ver quem que a gente vai tá pegando. Daquele jeitão insano. Opa. 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 Opa, opa. Camisa 7 é ele, mano. Everton Ribeiro, meu parceiro. Everton Ribeiro. Brabo demais, mano. Brabo demais. Tá aí, ó. Eita, mano. Isso aí é louco, velho. Olha a ficha dele, mano. Muito bravo, mano. Muito bravo. Everton Ribeiro aí, então. Pra nossa equipe, né. Nossa, mano. Top demais. Na moral. Top demais, velho. Rapaziada. O que que pega, mano? Vamos ali dar uma, uma upada no, no nosso Denilson. Tá? Aqui no contrato. Cadê ele? Denilson. Mano, sério, eu tô muito feliz de ter tirado o Denilson. Cês não tão ligado, velho. Cês não tão ligado, meu parceiro. Vamos ver. Vamos ver se ele vai chegar. Ó, 88 de over. Nível 15, mano. Vai ficar absurdo, cara. Já vamos ver a ficha dele aqui. Que já alterou alguma coisinha ali, né, mano. Vamos ver o que que pega. Mano, olha o drible, velho. Já foi pro 97. 97. Controle de bola, 96. Mano, muito bravo, velho. Muito bravo. Na moral. Cê é louco. Olha, ele lasco. Mano, muita coisa. Caraca, velho. Passe sem olhar, mano. Caraca, velho. Na moral, brabo demais, mano. Tá aí, então. Denilson show aí pra gente. Insano, tá? Então, rapaziada. É isso daí, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Bom, esse esqueminha que eu sempre faço em Clube Selection e tudo mais aqui. É o seguinte, rapaziada. Você começa aqui da direita pra esquerda, tá ligado? Começa desse jogador aqui da ponta de baixo. No caso é o Gerson. Vai clicando em todos os jogadores até chegar no Gabigol. Chegou no Gabigol, mano. Cê vai clicar três vezes nele em vez de uma vez, tá ligado? Chegou aqui, ó. A vez do Gabigol. Uma, duas, três e contrata. Fechou? Mano, isso funciona muito comigo. Vou tirar os melhores aqui. Não só comigo, né, rapaziada. Mas com vocês também. Isso que eu fico feliz. Porque eu trago bug esses métodos aqui. É pra vocês tirarem o jogador top zero também, mano. Beleza? Então, ó. Se você for rodar, mano. Faz esse método aí, beleza? Tamo junto, é nóis. E, ó. Insano, velho. Insano. E outra coisa. Outra coisinha. Cês viram aqui, rapaziada. Ô, cara, mano. Pera aí. Cês viram aqui o... O shopping, né, mano? O shopping veio... Mano, veio muito top. Veio pacote de jogador aí. Chegou o Ronaldo, o Messi, o Rashford. Mano, top demais, velho. Só que, ó. O preço também dá top, né? Mano, dá... Ô, cê é louco, velho. Cê é louco. Ó, vem 1600 MyClub. E, mano, jogador aí. Lionel Messi, jogada histórica. Barça. Mano, mais dois Black Ball. E o tema original de menu. Cê é louco. Ó, o 67 também. Brabo. Vamos ver as coisas. Quanto que vem de ouro? 88 também. Brabo. Mano, top demais, na moral. Então, rapaziada, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele likezão, tá? Se você curtiu aqui. Comenta aí, mano. O que é que você tirou aí? Qual o Legend que você tirou aí do Flamengo, tá? E, mano, nossa, cara. Eu tava esquecendo, meu parceiro. Eu tava esquecendo. É... Ó. Meu canal de Free Fire. Cabe esse link aí que tá no comentário. Você que já é inscrito lá no canal de Free Fire. Tudo mais. Esse link é do vídeo que eu postei agora mesmo, tá? Postei agora mesmo. Então, mano, corre aí pra assistir, beleza? Tamo junto, é nóis. Falou e fui!